É muito difícil pra mim, como mãe, ver um filho meu preso e o outro tendo a liberdade, né? Hoje eu tô aqui com a Kelly, a mãe dos meninos Heitor e Henry, que são os meninos que dão o nome ao nosso projeto de lei, que se Deus quiser em breve vai vir a lei, pra ampliar o número de doenças triadas pelo Tese do Pezinho, que a gente carinhosamente apelidou e homenageou os meninos e vai se chamar Lei Heitor e Henry. Ela é uma doença que, se ela não for diagnosticada até os três meses de vida, se ela não for tratada, né? E o único tratamento, depois eu descobri também, né? Com a vinda do diagnóstico que era o transplante, a criança não chega a um ano de vida. Quando o Heitor nasceu, se ele tivesse feito a triagem correta, ele não teria passado por nada disso, né? Eu falo que eu vivo os dois lados, né? De um diagnóstico tardio, que foi o Heitor, e o diagnóstico precoce em casa. Eu vejo isso todos os dias. É muito difícil pra mim, como mãe, ver um filho meu preso e o outro tendo a liberdade, né? Deus quis mostrar pra mim que poderia ser diferente, né? Que seria diferente, mas eu entendo que são processos, né? E eu acho que todos têm um propósito, né? E o propósito deles é mesmo mostrar essa diferença, né? Do que um diagnóstico precoce, do que uma triagem correta faz na vida das crianças. E como poderia ser diferente a tua vida, né? A tua vida como mãe, tua família, enfim. Se a gente tivesse disponibilizado lá atrás a possibilidade do Heitor fazer o diagnóstico precoce, porque essa doença pode ser treada no teste do pezinho. Tanto pode que foi no Henrique. Eu não consigo aceitar que a gente tá fazendo isso com as crianças, que a gente tá fazendo isso com as mães, sabe? Pra mim é bem difícil, assim. Por isso que eu abracei esse projeto e vou levar até o final pra gente aprovar. É por isso que eu luto. Eu luto pra que as próximas gerações, elas sejam mais felizes, elas não tenham, né? Que as doenças raras deixem de ser raras, porque daí com o diagnóstico elas acabam, né? Aparecendo mais e sendo diagnosticada, a gente consegue dar uma qualidade de vida pras crianças. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.